Música Tente vir cantar um doce E acorde em teus cabelos Em teu perfume E em teus lábios Em tua orelha aqui Vou brincar Vou brincar Bem te vi amartecendo As tranças devagar Os teus cabelos em Um tear A noite abraçando Teu olhar Teu olhar Então Bem te vi Teu olhar Se foi Como se Nunca mais Bem te vi Lá nos meus sonhos Um dia a dia amei Os teus cabelos em Minhas mãos A tua voz aqui Dentro dessa canção Deu olhar Um dia a dia amei E vai A tua voz Obrigado.